Ok, Maio? Vamos para a próxima. Já vira essa aí? Alternativa grande? Aqui, nós temos aqui quatro alternativas. Qual que é a resposta? Olha lá. Olha o gordinho destacando ela de novo, ó. Quando a questão traz uma alternativa muito grande, dê prioridade para ela. Não quer dizer que ela vai ser acerta, mas ela tem grande chance de ser acerta. Ok? Normalmente, a maior é a resposta a ser marcada. Isso assim, em 90% das vezes. Todas as técnicas que eu passo, elas têm pelo menos 90% de aplicação. Tem técnica que dá 60%, 70%, aí fica meia a meia. Se o cara não souber nem para que lado venta, vai nessa técnica de 60%, né? Mas eu não gosto de passar, não. Eu gosto de passar aquelas altamente aplicáveis. Vamos ver. Bate o olho naquela questão. Não lê, não. Só bate o olho. Qual que é a resposta? A, B, C ou D? Pronto, ó. Pronto. Tchau. Eu criei um curso, não é esse aqui não, onde eu garanto para a pessoa acertar 15 questões na prova, e olha que a prova tem 30, metade, 15 ele vai acertar, sem precisar saber nada de legislação de trânsito. Só com as técnicas, ele vai acertar 15. Aí depois, com o conhecimento que ele estudou, ele acerta mais 6 e passa. Detran não pode nem ficar sabendo disso. Então foi, esse aqui é um abraço, né? Eu não vou passar na dica. Então é uma leira de dica aqui de prova teórica. Vamos para a próxima aqui. Sete dicas agora da prova de direção. Qual o melhor veículo? Qual o melhor veículo para fazer exame? Monta no veículo e olha. O Alisson aqui tem up, tem mob, tem Corolla, tem, não é? Ferrari. Senta no veículo. Claro que se ele só tem up, aí não tem jeito. Vai ter que ser no up. Se ele só tem mob, vai ter que ser no mob. Mas entra no veículo, senta, principalmente... Aí o que você vai olhar? As mulheres, eu falo que não são as mulheres. O que você vai olhar? Primeira coisa, visibilidade. De dentro para fora. Se for um carro que tem regulagem de altura do volante, melhor ainda. Debaixo ali, o seu tem? Aí, toca aí. Tá vendo? Regulagem de altura. Às vezes o instrutor não conta, mas você já sabe, ó. Aqui de baixo, regulou, botando altura, que não fica atrapalhando se olhar o painel. Olha lá na frente, vai, travou, tá. O banco, ele, no mínimo, ele tem que regular a inclinação, né? O encosto e a distância do assento em relação aos pedaços. No mínimo. Tem alguns carros melhores que você consegue regular também a altura do banco. Isso é importante para quem tem menor estatura. O Alisson, quando ele foi comprar os carros dele, ele teve essa preocupação. Ele sentou dentro do carro, olhou para os lados assim, ó. Para ver se tinha uma boa visão, né, de dentro para fora, lateral. Olhou para frente. Normalmente, os carros de outros colos têm a frente curtinha, você nem consegue ver ela. A finalidade é não ver a frente do carro mesmo. É ver a rua. Olha para trás, você consegue ver. Bacana lá atrás. Seu carro é Mobi? Eu não gosto. O vidro traseiro do Mobi, eu não gostei muito, não. Eu olho para trás, eu vejo quase nada. Eu lembro do Fusca. Mas o resto, o resto, é bom. É um carro bom. Aí, beleza. Visibilidade. Isso é uma coisa importantíssima. Vocês vão pensar como é que ele não dirige nada. Nunca dirigiu. Ele, ele... Uma das dificuldades que ele tem é de noção de espaço, tamanho do veículo. Ele não sabe a distância que o carro está do meio fio. Ele não sabe se o carro está andando muito na contramão. No princípio, ele fica perdidinho. E essa visibilidade de dentro para fora conta muito. Então, senta no carro, estica o pescoço. Beleza? Ok. O que mais você precisa olhar no carro? Quando você pedaz, pisa ali no acelerador, com o carro desligado mesmo. Pisa na embreagem até o fundo. Aí, depois, você vai poder ligar o carro. Soltar a embreagem para sentir ali a altura. Tem uns embreagens que precisam de carro de outra escola, né? Mais desgastada. Mas, você quer dizer, é hidráulico, mas você consegue manter o mesmo. Pois é. Está vendo? É carro bom. O cara está falando que é carro bom. Não tem esse negócio de desgastada ou nova. Vai sempre manter a mesma altura ali. Viu? Bacana. Estão bem servidos. Sente ali os pedais, né? E marcha também aqui, ó. Tem que sentir o carro. O carro que você sentir melhor, é o melhor para você. Eu vou falar que é up. O up é melhor para mim. Mas, para ele, não é bom. Ele sentou lá, não gostou de não sei o que lá. Quando o Celta ainda podia ser utilizado, o Celta já saiu de linha desde 2014, era o melhor carro que tinha o Celta. A arrancada no morro, isso é muito importante. Vocês vão fazer muita manobra na subida. Então, na hora de sair com o carro, se for um carro que segura bem na aceleração, quando eu falo segura bem na aceleração, porque tem carro, todo carro, ele já tem uma aceleração mínima, que a gente chama de lenta, que sem acelerar, ele já segura um pouquinho. O up eu sei que é ótimo para arrancar no morro. Ótimo. Dificilmente você consegue deixar um up morrer na hora que você está saindo. O mob, eu já não posso afirmar. Eu fui pelo três cilindros por causa desse motivo aí. O três cilindros tem uma arrancada melhor. Os meninos que arrancam no carro, sempre precisam acelerar o carro. Pronto. É isso aí que eu estou falando. Isso é muito importante. Na hora de sair no morro, faz uma balizinha, olha aqui para ver se você consegue ver todos os cones com facilidade. Isso é para você escolher o melhor carro. Motos vão seguir as mesmas regras.